Beleza, então vamos comprar aqui, gente, ó, comerciante itinerante Itinerante, itinerante, ai, não, desculpa! Nossa, você atacou ele Foi sem querer, cara, eu juro, não foi porque eu quis, velho, desculpa Cara, eu fui desmontar do lobo, eu apertei o E, velho Opa, salve, salve, galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Power World E, cara, eu tô muito feliz aqui junto do King, gente, olha lá Ai, gente, eu tô felizão, hein O King não tá feliz, gente, porque ele perdeu um pau negro, velho É, perdeu um pau negro Aí, infelizmente, ele não ficou muito feliz, mas ele vai conseguir outro pau negro, gente, tenho certeza Gente, hoje eu tô muito empolgado, cara, porque eu quero realmente evoluir de uma vez aqui, cara Vamos dar uma evoluçãozinha no nosso personagem em si Fiz uma live, gente, de Power World ontem, tá? Foi muito boa, tá? Eu gostei bastante, realmente foi um feedback bem legal na live Eu curti, muito obrigado aí pelo apoio de quem estava presente lá E eu quero contar com o apoio de vocês aqui no vídeo também da nossa série Com um like insano aí, cara, que vai ajudar demais aqui na nossa humilde série de Power World, gente Que tem muito o que fazer ainda Hoje eu quero dar uma progressão na base extra, tá, gente? Aqui, ó Melhorar a nossa fazendinha, tá? Em que sentido, vagante? Eu quero plantar trigo também E vai ser top Temos que fazer as missões aqui, ó Da bancada de paus, gente Que tá falando ali, ó Missões atuais Tá vendo ali embaixo, gente? Eu não consigo apontar Pra lá Lá no cantinho Ó Ali, ó Construir Triturador Construir pedreira E construir madeireira Eu quero tentar fazer tudo isso hoje Pra gente poder evoluir nossa bancada de pau pro nível 7 E concluir mais uma missão do tutorial, cara Vai ser top pra caramba Fiz aí umas decorações, tá, gente? Na nossa humilde base Tá bem bonitinha, né? Começando a tomar uma Uma pequena forma aqui Bem legal, né? Isso ficou muito legal Curti muito Esse jogo tem umas decorações integradas muito bacanas, velho E também, gente, ó É privada, cara É É até privada, né? Então, velho Muito insano Ó É Tem alguns paus novos aqui, gente Que eu peguei na live, ok? Ó O Ruxua Essa Caprite Mas são só Paus básicos que servem pra tá trabalhando aqui Nada demais Pagando se você pegou algum Pau diferenciadão aí É Algo do tipo Cara Eu não lembro, gente Ah Eu peguei essa Daidrim, gente Que ela é um pau É um pau noturno, ó Essa queridinha aqui A gente pegou na live também Muito top Se a gente encontrar uma melhor A gente pega Hoje também uma dessa daí Se não, beleza É Peguei uma Fox Park, gente É Algumas Fox Park Pra falar a verdade Cara, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Que são bem daoras E esse outro boss Que é o Gumus Mas, ó Não se preocupe Que a gente Hoje ainda vai lá no Gumus Só pra poder Enfrentar ele em vídeo Beleza? Beleza Tamo junto Vai ser tudo top Não vou deixar vocês Por fora de nada aqui Na série Inicialmente, cara Vamos começar com o que? Eu já fiz um arco Pro meu personagem É bem simples, cara É só aprender o arco E fazer, tá, gente? Eu fiz na live Porque me pediram muito Pra fazer na live Então eu fiz E as flechas são as que A gente foi conseguindo Durante o jogo, cara Eu não craftei nenhuma Eu até ainda tenho aqui Umas Trinta e sete Trinta e oito flechas Muito bom E é porque eu usei bastante É Vamos craftar aqui Pro nosso personagem, gente A A roupa Que é a roupa inicial aqui E também o escudo Ó Indo em tecnologias Tem aqui, ó A primeira roupa Que é roupa de pano E esse escudo normal É Eu tô precisando de madeira Pra craftar ele Mas a roupa Eu já consegui Craftar tranquilamente Vamos craftar a roupa, gente Ó É Escolher receita A gente vem aqui E, cara Tem um cabelinho chato No meu olho Ai, tirei Ó Tá vendo aqui, ó É Vamos craftar nossa roupa comum Vamos começar aqui E, olha Ah, tá Tá bem rapidinho até, cara Olha E a nossa Daidrin Vai vir nos ajudar Muito obrigada, Daidrin Mas você não ajudou muito Ah Vamos ver Peguei aqui Oxi, já equipou Ó lá, gente Fiquei estiloso agora, ó Caraca Adeus ficar peladinho Pelo mundo, velho Mano, gostei, velho Combinou com o meu Com o meu boneco, gente A roupa Tá louco Oxi Ficou insano Enfim Voltando aqui O que é que a gente Precisa fazer ainda Aqui é o escudo Que eu preciso de madeira, gente Mano, por isso que a gente Precisa fazer a madeireira Urgente, tá A gente tá com falta De recurso E essas Coisas vão ajudar Demais a gente, tá Lembrando que a nossa Basinha tem que evoluir Mais ali Pra gente poder Botar mais paus Pra trabalhar Tem paus Que vão trabalhar Na nossa madeireira E tem paus Que vai trabalhar Na pedreira, gente Vai ser muito legal Então Vamos caprichar aqui Na coleta Dessas madeirinhas Cara Eu tô me sentindo Muito mais confortável Deu até uma arde Que eu tô mais forte King, sério Só porque eu botei a roupa Tá louco O boneco Só saiu do noob Pra um Realmente um treinador De pau Tá louco Tá insano Olha lá Treinador de pau profissional Profissional Olha lá Já dá pra craftar o escudo Vamos craftar esse escudo aqui É só craftar Que eu acho que ele equipa A manual É automático também Olha lá Opa Ó o cativa Gente me ajudando Obrigado cativa Olha Opa Desculpa cativa Eu peguei o cativa sem querer Vai pra lá cativa Pega aí Escudo normal Olha meu escudo Reenchendo ali Tá vendo gente Ó Agora a gente tem uma proteção a mais Pra nosso personagem aqui E a gente vai aguentar mais dano Isso é muito bom Ok Próximo passo de hoje Gente É o seguinte Construir Ó eu tô com fome Deixa eu comer aqui Eu tenho muita fruta gente A produção de fruta E de tudo aqui na base Gente tá insana Insana De verdade cara Vocês não tem ideia Olha Eu fiz aqui mais dois coxas Tá pros meus bichinhos Olha Eu tenho 1700 frutas aqui Tem 700 ovos E tem muito mais coisas aqui Ó 800 aqui Tem mais pra cá também Cara tem muita Mais muita frutinha Mesmo gente Ok Mas fora isso Eu quero mostrar a vocês o seguinte O primeiro objetivo O que a gente vai fazer É Vem aqui Cadê Triturador O que a gente precisa Pra fazer isso Velho Roda aqui Cadê Não é isso aqui Forno primitivo Onde é que Grafita Oficina de esferas Caixa térmica Cara Onde é que eu grafito Essas coisas Vamos chegar aqui Gente Ó Tem aqui uma Isso aqui é pra fazer Células Tá E esse outro aqui é pra Reparar equipamentos Hum Pera aí gente Eu preciso aprender Alguma coisa Aqui pra Craftar essas mesas Aí então Tecnologia Ok Ah na verdade É porque eu não aprendi Calma lá Vagant Vamos fazer as coisas direito Aprende primeiro Aprende aqui E o triturador Também Aprende os três Que a gente precisava Agora sim E no B Agora aqui Elas vão aparecer Né gente Bora ver Olha só Ah agora sim Gente ó Madeireira Pedreira E triturador Vamos fazer primeiramente Aqui A madeireira Tá gente Ou é grande Cara Nossa Olha gente Essa madeireira Deixa eu ver Onde eu coloco Cara Eu tava pensando Em colocar ali Gente Mas antes de colocar ali Eu tenho que Primeiramente Tirar essas árvores Pra colocar a plantação De trigo Gente ó Vamos tirar essa árvore aqui E colocar nossa Plantaçãozinha de trigo Tá Tira essa daqui Que ela vai me dar Uma Vai ficar me incomodando Que eu não quero Essa árvore aqui Tira essa árvore Tira Tirei Maravilha Pega aqui todos os recursos Ok E vamos construir aqui Gente Olha só Aqui ó Plantação de trigo Materiais suficientes Precisa de semente de trigo Ah Nossa Nossa Como eu consigo Semente de trigo King Dinossom Dinossom É Pra derrotar ela Ou comprar Com o comerciante Ah Dinossom Cara Dinossom gente Ó Tem um monte Por aqui Por perto Dinossom É Aquelas Que parecem uma planta gigante Né Aham Tá Ó Vamos tentar caçar Alguma então Gente Ó Ó Uma esfera ali Gente Verde Vamos pegar Pegar É a Mega né Muito bom É a Mega Mega Ball Vamos pegar essa Mega Ball aqui gente Boa peguei Tudo bem Dei no som gente A gente tem que achar É uma Que parece a Chicorita gigante Cara Ela é muito legal Vamos lá Ah Tem outra Poké Bola por ali Eu tô andando a pé gente Mas eu tenho meu lobo tá Deixa eu pegar meu lobo aqui Não tem nada Não tem nada Nossa Que droga A gente não é vazio Nossa Tá gente ó Vamos procurar Vamos procurar Que a gente precisa Da semente de trigo Gente Comprar Eu não vou conseguir Comprar agora Então eu tenho que Realmente farmar ela Vamos procurando aqui Que uma hora A gente encontra Essas safadinhas Gente Deve tá escondida Por algum lugar Mas a gente acha Tá Tinha um monte Perto da minha base Gente Só que Eu não sei o que aconteceu Ela Meus Pau Matou ela Matou ela Tudo ali E não dropou nada Cara Infelizmente Pelo menos eu não peguei Ficaram bravos Ficaram bravos Se ela dropou Eles podem ter Atom Mas ele não puxa Automática Não Aqui ó Ah essa não dropa né Ou dropa A cabrita 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 não Não né Não sei Nunca pensei Vamos matar a cabrita Aqui gente Ó Beleza Vamos dar aqui Nosso tiro de fogo Toma E mordida Easy Ela dropou Chifre e frutinha vermelha É ela não dropou Cara Que dó Tudo bem Vamos continuar a procurar Gente Galera Encontrei aqui Uma dinossom Cara O King já está a caminho Aí Oi Cara que susto Velho King Putz a vida Esse bicho assusta demais Cara Ó o King lá Gente ó Ó Desumilde Nossa Toma Caraca Ó Vamos tacar aqui Bola de fogo nela Ó é forte hein Boa Se capturar ela também Tu ganha também Ah se capturar ganha Então vou pegar ela Bora gente Bora capturar ela Que vai ser uma boa tá Vamos ver Cara Será que é de primeira De primeira cara Olha isso gente Semente de trigo Uma Nossa Uma Caraca Oxe Umazinha Mas se eu não me engano Aqui tem um comerciante Aqui ó Aqui pro rio Uh tem duas ali na frente Ó Mais duas Ah tô chegando Tá me vendo aqui embaixo Tô Tem comerciante aqui Que vem também Bora tô indo Ah tem duas aqui Caraca Nossa que legal Gente eu vim dali Mas não tinha Elas spawnaram tá Ah o comerciante Tá lá no fundo Lá no fundo né Eu vou lá nele Será que é caro Ah é caro não Quando eu fui fazer Isso daí Eu comprei né Beleza Então vamos comprar aqui Gente ó Comerciante Itinerante Itinerante Ai Não desculpa Nossa Você atacou ele Foi sem querer cara Eu juro Não foi porque eu quis velho Desculpa Cara eu fui desmontar Do lobo Eu apertei o E velho Meu Deus Me perdoa Ele para de seguir Talvez Nossa cara Foi mal velho Não foi porque eu quis Ah ele parou Eu acho Não parou não Ah eu tô indo embora Agora parou Agora parou Eu ia matar ele Mas ele parou Cara Foi muito sem querer Gente eu juro É porque pra descer Do bicho aqui Gente É no F velho E acostumar a jogar Eu aperto o E O E é a habilidade Fala a verdade Você queria capturar ele Não Não Jamais Será que ele tá de boa agora? Tá Tá de boa Ah vamos descer Ele já esqueceu Que você deu um tapão Cara Desculpa velho Foi mal Ó pra ele aqui Nossa senhora Velho Caraca É Mano Eu usava assim Você ó Só vai levar uma Cara eu não consigo Assessar ele Você tá invisível Por que? Quem? Você tá invisível Pra mim Eu tô vendo seu nome Cara eu não consigo Assessar ele Eu acho que você bugou Eu acho que eu buguei Puxa o lobo Puxa o lobo Senta nele Puxa o lobo Senta aí no lobo Aí agora Tu apareceu Desce do lobo Tudo desapareceu de novo Ah Cara eu não consigo Assessar Hum Tá eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Vou relogar Aqui eu acho que eu buguei O game Vou dar uma relogadinha E eu acho que vai dar Tudo certo Maravilha gente Reloguei Deu tudo certo Agora desbugou o joguinho Agora eu consigo falar Com o comerciante Eu vim comprar Tudo bem Vamos dar um soco nele Nossa semente de trigo Cara É Eu só tenho 51 de dinheiro Eu na verdade Eu tenho mais dinheiro Só que tá na casa Gente Eu tenho que guardar o dinheiro Eu guardei o dinheiro Eu tenho que pegar o dinheiro Eu fui meio tolo Em guardar o dinheiro Tá Vamos pegar o nosso lobo De volta gente Nosso lobinho tá aqui Vamos voltar na casa Vamos pegar o dinheiro E vamos voltar aqui Pra comprar esse trigo Maravilha gente Finalmente Cara Eu peguei o meu ouro Que tava na base Não era muito E ó Vamos Saitama derrota Nossa O cara tá destruindo Todo mundo ali Ó Vamos pegar aqui ó Vim comprar Eu vou comprar o trigo Gente Olha Tem como comprar trigo E tem como comprar A semente do trigo Que é o que eu quero Vamos comprar aqui gente É Vou comprar 10 Eu acho que é demais Mas eu vou comprar Comprei 10 sementes de trigo E vamos voltar pra base Fazer a plantação de trigo E Todo o resto que a gente precisa fazer Como eu falei Boa gente Tamo na base Agora sim gente Eu vou conseguir craftar aqui Finalmente A plantação de trigo Nossa Ela é gigante Mano Eu pensei que ela era Nossa cara Tirou Acabou com meus planos Isso aqui Meu Deus Tá Voltando aqui A estaca zero Vamos tirar aqui Mais árvores Tirar essas árvores Aqui Árvores Tira Ah eu tô pesado Cara Não Deixa eu jogar o que Fora aqui gente Quero tirar a árvore Quero tirar a árvore Quero tirar a árvore Ó gente Eu vou jogar Vou descartar Essa madeira Nossa Que isso Não tá funcionando É porque tá dentro da sua base Aham Ó vamos pegar aqui Boa Boa Caraca Que complicado hein gente Mas enfim Vai dar certo Cara Ó boa Boa Cara É muito grande Eu achei que era menor Tem nenhuma árvore aí cara Tem uma aqui velho Você tava dando um soco no chão pra mim Aqui ó Árvore Árvore Tá caindo madeira Da onde Da árvore Não tem mais árvore não Fala onde tem árvore pra mim Que eu vou entrar dentro dela Ó Aqui ó Aqui ó Tá aí Você tá Não tá atravessando ela Você tá Batendo a cara nela Ô King Você quer bater a cara na árvore Enfim Peguei a madeira Que tava faltando Agora vou colocar Cara Trigo precisa de muito Ou só Só um eu acho Só um Acho que é Então ó Eu vou colocar gente Ó Esse trigo Tipo É só pra craftar Que você usa Ah Tá Eu vou colocar um aqui ó Boa Ó o Blastoise Perfeito É Blastoise É Oh Verdade Nossa Ele parece um Bowser Na verdade O Bowser Caraca Ó A Nintendo chora Enfim Vamos continuar aqui gente ó Construímos aqui a plantação de trigo Olha que coisa maravilhosa E agora vamos construir o restante que tá faltando pra gente Caraca Olha lá É o Bowser todo Nossa Sacanagem Vamos pegar E construir aqui ó A madeira Nossa Falta o recurso Madeira Vamos construir a pedreira então primeiro Vou construir ela exatamente aqui ó Ô ô ô ô ô ô Pitoco Você tá me atrapalhando Pitoco Vem cá Vacilo Pitoco atrapalhando tudo né gente Ó Vamos colocar a nossa pedreira aqui Pera aí um pouquinho Mais um passo pra cá Pra trás Por que que não tá indo Tá muito perto Ah Não pode tá perto da plantação né O que você quer colocar Ah Eu posso enfiar ela na parede Cara O que Ah vou colocar aqui mesmo Perfeita Tá bom Ótimo E agora Eu vou colocar gente A outra Eu tenho que pegar mais madeira Vamos pegar um pouco mais de madeira E vamos fazer a madeireira Daí a gente já vai conseguir Hum Madeira Ah obrigado Aí ó Peguei Obrigado Maravilha Agora eu consigo fazer né gente Madeireira Consegue Boa Bora colocar a madeireira aqui do lado da pedreira tá Vai ficar insano isso aqui Boa Nossa cara Perfeito gente Tudo do jeito que eu queria E agora é só construir Vamos construir aqui a madeireira Os outros tão batendo martelinho pra caramba ali ó Feliz da vida gente Na nossa pedreira Ok Vamos construindo aqui Enquanto eles constroem lá Daqui a pouco eles vão nos ajudar aqui E daí só vai faltar gente A trituradora Construindo ela É A gente vai conseguir evoluir nossa base tá E tem uma surpresa hoje pra vocês tá gente Tem uma surpresa hoje tá Que é hoje que eu quero chocar o nosso primeiro ovinho aqui do jogo tá Pedreira construída e madeireira também cara Isso é muito bom Cara Tô muito feliz E essa trituradora cara Ela precisa de madeira Beleza É Eu tenho que No caso a trituradora serve pra que mesmo King Trituradora Sim Triturar coisas Nossa Eu não fiz cara Cara O que Eu não fiz Nossa Enfim É Play Beleza Cara eu fiz só por causa da missão Mas eu nunca usei Ah entendi A trituradora eu acho que eu lembrei agora Sim É pra fazer Paludio Ah paludio Nossa que Coloca pedra e transforme paludio Tá vamos pegar o triturador aqui gente Então essa daqui eu vou colocar aqui dentro perto de casa aqui ó Vamos colocar essa trituradora Deixa eu ver Eu vou colocar ela exatamente aqui gente Vai ficar topzera Maravilha Virada pra lá E Toma Vamos construir aqui galerinha Nossa trituradora Let's go Constrói Constrói Tem três pessoas Tem três Três pau Construi na verdade Constrói pau Constrói Olha lá Tá 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 Meu Deus cara Nossa Foi Foi insta velho Não é verdade Ah é ó Concluído Cara finalmente concluí todas as missões E agora sim Ele vai guspir ó Coloca uma pedra pra fazer aí Vamos ver Colocar uma pedra aqui Ahn Beleza E começa Olha lá Olha lá Olha lá Tá vindo Tá vindo Vai Nossa Caraca Oxe Boa tudo Ah tá Calma Ele tá dando ré É o Michael Jackson É o Michael Jackson Que isso Ele tá feliz da vida né Mano Ele vai fritar ali ó Tá louco Tá indo embora Desistiu do trabalho Ó Cara Eu acho que não ficou legal essa pedreira aqui não Então hein Cara eu acho que ela bugou aqui Ahn A pedida necessária é regar Cara Tudo bem Tudo bem Eu vou jogar gente ó Meu outro pau aqui ó Vai lá meu querido Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai regar a planta só Eu acho Taca aqui ó Taca no coisa aqui Que ele faz Ó eu consigo regar pra tu cara Olha Calma Olha lá Ah Olha lá ó Regou E é só pegar Cara nem mexe a parada Que triste Vou fazer uma coisa Boa Então gente Agora a gente vai conseguir evoluir a base ó Vamos evoluir aqui ó Aperta o V Não V não cara V é viagem rápida Não V é melhoria Tá certo E vamos melhorar ela pra nível 7 Cara Perfeito Pra evoluir mais a gente vai ter que construir o forno e águas termais Tudo bem cara Mas o que eu quero hoje também cara É aprender aqui na nossa tecnologia A nossa incubadora gente Olha que da hora Vamos aprender a incubadora É chocar um ovinho cara Com certeza A pebeira tá todo vapor ali ó Caraca gente Olha o Bowser trabalhando Tá louco Muito bom E a incubadora gente Nossa eu tenho tudo Mentira Eu consigo craftar incubadoras tranquilamente cara Cara Dá pra colocar aqui no chão Eu vou fazer meu setor de incubação Gente Aqui ó Vai ficar top Vamos chegar mais pra cá E vamos colocar aqui um setorzinho de incubação bem aqui Vou colocar aqui nossa primeira né Dá na frente aqui Aí Mais na frente Aí ó Beleza Coloquei uma Mandando pro lado Duas Três E Acho que quatro gente Ah quatro nem dá pra fazer mais Três já dá pro gasto gente ó Bora lá Constrói meus amiguinhos Constrói todo mundo Olha só Cara eu sou mais rápido que eles Não é que eu consigo mandar esse aqui trabalhar Acho que consegue hein Ah Marta ali Marta ali Vagã Cadê Tá segurando nas unhas Nossa véi Caraca Isso é muito engraçado Olha ele ó Tem que tem Toda Delicadeza véi Caraca Muito legal véi Olha lá Bora bora Tá todo mundo gente Vamos olhar aqui né Boa E gente Vagante onde você arrumou ovos Na live Na live A live tá salva É só vocês assistirem Eu consegui esses três ovos Muito legais É um ovo comum Eu vou colocar esse ovo comum aqui Muito bom Neste outro eu vou colocar esse ovo rugoso E o melhor de todos gente Que é um ovo imenso Verdejante Vamos colocar ele aqui É imensa Cara Olha isso Velocidade de incubação Mais 50% Pegou um bust Não Os outros Só vão incubar Gente Dois segundinhos Já termina Esse aqui Já tá pronto Segura Oi É todos ficam né Tá falando que vai mudar aqui 99 horas É Quando não é da tribo Ele fica desse jeito O do Ender também ficou assim Uma vez pra mim Esse aqui eu vou chocar Um ovo comum O que será King O que será Cara eu acho que é um Pikachu Nossa Nasceu Malpaca nasceu Nossa Uma Malpaca gente Daqui a pouco eu pego ela E vejo como é que é Segura o outro aqui Que é o ovo rugoso Vamos ver que vai nascer Nossa Fudler Fudler nasceu Ah o Fudler Caraca gente Fudler legal Um minuto pra esse aqui Então bora ver esses outros Ele minera né É Então gente Bora botar o Fluder já aqui na base Que eu quero um minerador mesmo Olha aí Boa Coloquei o Fluder E o outro que nasceu gente Foi a Malpaca Que eu não estou encontrando Ah achei ela aqui ó Ela literalmente só trabalha na fazenda Grande coisa É literalmente um bichinho aqui interessante Deixa eu colocar ela aqui no local da minha Fox Só pra mim Ver qual é que é dela Maravilha Maravilha 3 3 3 Aqui ó Tá aqui ó Malpaca Olha aqui ó Mano que bizarro É só uma ovelha mais magra e grande Cor de rosa Tudo bem É como fã da ovelha Bem sem graça gente Vamos pegar a nossa Fox aqui ó Fox Park Voltar de volta ela pra cá Era essa mesmo que eu estava usando Com certeza Ok Tô feliz que eu consegui um amiguinho Olha ele me trabalhando Que da hora Tec 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 É disso que eu estou falando gente Muito bom Muito bom E agora vamos ver o último ovo Gente Eu tô ansioso pra ver o que é que vai nascer deste ovo Topzera aqui ó Olha que legal Ovo imenso Incubação Com Charizard verde Charizard verde Como é que vai vir Nossa Veio um dinossom Ah Cara que coisa gente Tristeza A dinossom é essa aqui que a gente capturou hoje Cara que bizarro né Olha lá ela vai trabalhar até Muito bem Vamos ver como é que tá a estatística dessa dinossom Nossa horrível Alô que é muito tanta expectativa Ah que dó Mas enfim Pelo menos a gente já tem incubadoras A gente evoluiu bastante hoje gente Bastante mesmo Conseguimos evoluir muita coisa na base Próximo vídeo a gente faz águas termais Forninhos E muito mais outras coisas aí Lembrando gente Que ainda tem o boss glumo Pra gente enfrentar em vídeo com vocês Eu tô muito feliz que o vídeo de hoje Rendeu bastante coisa Temos uma progressão legal na base Velho Eu realmente tô muito contente com isso Conseguimos colocar muito mais paus para trabalhar Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero mesmo que vocês tenham curtido Então muito obrigado King aí Pela presença velho Olha grande King gente Ó Cara meu boneco tá muito bonito Nenão Ó Ó Tá louco velho É chique Mas é isso Valeu falou E fui maninhos